Bandeiras amarela e vermelha da conta de luz deverão ter aumento de custo da taxa adicional. Elas são adotadas nos períodos do ano em que as condições são desfavoráveis para a geração de energia. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, abriu uma consulta pública para atualizar as faixas de acionamento das bandeiras e quer também rever os valores das tarifas adicionais. De acordo com a agência Reuters, os aumentos propostos na taxa chegam até 57%. Para a bandeira amarela 1, o adicional passaria de R$ 18,74 por megawatt-hora para R$ 29,27. O aumento de 56% na taxa implicaria em elevação média de 5% na conta residencial. Na bandeira vermelha 1, o adicional subiria de R$ 39,71 por megawatt-hora para R$ 62,37. Nesse caso, a taxa teria uma alta de 57%, que resultaria em aumento médio de 10% na tarifa residencial. Já a bandeira vermelha 2 teria redução de cerca de 2% na taxa, de R$ 94,92 o megawatt-hora para R$ 93,30. Apesar da diminuição, o consumidor ainda pagaria em média cerca de 15% a mais na conta de luz. A consulta pública estará aberta de 14 de abril a 4 de maio. A Aneel lembra que a partir do dia 16 até o fim do ano, estará em vigor a bandeira verde, que não tem tarifa adicional. Da Rádio 2, siga Eich Maier.